Música Salve galera do Clássico, Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui o modo econômico na Ilha Morta A ilha de Farma Titânio, beleza? Para você poder estar liberando este mapa É necessário que você já tenha produzido o barco, tá? E na ilha aqui, nessa torre de vigia, você tem que construir o farol que tem ali, certo? Já tem vídeo no canal ensinando como é que faz esses procedimentos aí, certo? Então, depois de ter feito isso, é até bom você já assistir Para poder estar vendo aqui como fazer o modo super econômico sem gastar muitas armas, beleza? Estou com esses itens aqui, então vamos lá, se bora! E chegando aqui galera, você vai atrair esse primeiro zumbi aqui, tá mano? Esses zumbis aqui são os mais chatos, tá? É os piores, mano, os lá de dentro são de boa Atrai um por um Deixa ele vir aqui Aí você faz esse caminho aqui para ele não te acertar, tá? Opa Aí atrai o outro, não tem problema não Beleza? Bate, volta Beleza? Chama um por um, acabei chamando ali dois Mas não tem problema, você faz esse procedimento aqui E agora você vai agachado Cara, não deixa os outros zumbis ver você Vamos por aqui Se esses zumbis aqui do começo te acertar, cara, é fatal, mano A roupa quebra, ele te deixa paralisado É o pior zumbi que existe aqui nesse mapa, tá? Então vamos chegar bem por aqui, ó Certo? Ó, vai ter mais um ali A gente vai bem na maciota mesmo Se ele vir a gente, os outros zumbis vão vir atrás da gente, tá? Então a gente faz a eliminação aqui no modo bem Bem na maciota mesmo, ó Já era, ó lá Os outros não viram a gente Esses pontos que estão dropando aqui, galera É por causa da atualização, tá? Se você tá Ali a gente já vai utilizar uma arma É necessário aqui que você esteja com uma arma, tá? Porque os zumbis Eles são fortes Então já, opa, colocar aqui E vamos atrair ele lá pro canto lá, tá, galera, ó Beleza? Esse é o gigantão selvagem O outro nem viu a gente Por enquanto Ó, ele está no tropa A gente bota pra trás Gigante frenético Opa Ó, atraindo pra cá Final do mapa, certo? Sem nenhuma novidade Pronto, já era Foi feita a eliminação Esses aqui eu gosto de eliminar eles, tá, galera? Porque Eles dropam o bilhetinho aí, ó Mas dá pra ele passar ali Sendo que ele vai ver a gente, né? A gente vai, ó Se abaixa de novo, tá, galera? Coloca a arma mais forte que você tem Tipo katana Alguma coisa assim Pra poder pegar o zumbi ali E fazer Você pode estar indo com o facalzinho também, tá, galera? Mas eu aconselho você dar um hit só Porque ele pode estar te acertando, tá, ó Deu um hit só Já era Já fez a eliminação dele Agora a gente vai colocar outra arma aqui de novo, ó Pra fazer a eliminação daqui Não é necessário fazer a eliminação Desse zumbis aqui, tá? Desse que eu tô mostrando pra vocês Porém Ele dropa, né, mano? Tem chance de estar dropando o bilhete vermelho Que nem a gente viu E os caderninhos lá do bunker Pra gente poder estar pegando o disquete, tá? Então já era A gente, ó Conseguimos dois bilhetes vermelhos Aqui também Deixa eu tomar uma água Opa Aqui pronto, tá, galera? Era esse o procedimento Que a gente tinha que ter feito Agora tá tudo liberado Pra gente poder estar explorando Certo? A primeira caverna É essa daqui Mano, aqui a gente pega umas bauxitas Se você quiser explorar por aí Tem os baratos de tânio Mas o que interessa mesmo É a caverna aqui, tá? E esses são os piores zumbis Agora o que você vai fazer? Agora você é aqui de boa Vamos ver Vamos colocar um cutelo Vai na cedurinha mesmo Os zumbis aqui são bem de boa Não dá tanto trabalho Fazer eliminação deles, tá? Aqui já foi Opa, vem você aqui também Vou usar até o cutelo aqui, tá? Opa, vai meu que é bate Certo Agora aqui a gente vai na maciota Deixa eu colocar É, esse daqui, ó Vou usar esse cutelo aqui Vamos dar um hit só Perfeito Só na cenourinha Cara, o cutelo ele tira muito pouco dano Eu não gosto muito dele não Beleza Estreamos o cutelo aqui A gente tem autocura também Pra gente poder estar utilizando É o seguinte Aqui agora eu vou utilizar o cano Ele é um pouco mais Mais legal aí nessa situação E vamos pegar esse daqui Vamos ver se a gente consegue Dar um acerto crítico nele, ó Perfeito, deu certo Os outros nem viram a gente Vamos ver se a gente consegue É, provavelmente a gente não vai conseguir Chamar ele na maciota Tá? Mas aí não tem problema Chama eles aqui, ó A gente faz a eliminação deles Muito tranquilamente Certo? Galera, se tá gostando da gameplay Aí já deixa o seu likezão Pra fortalecer Se é dobro do canal Se inscreva, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade Esses aqui também A gente chama eles separados, ó Vem aqui Vem, 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 vem Beleza? Vai chamando separadamente Esses zumbis aqui E na descrição aí vai ter também O link para os grupos, tá? Telegram Criei também o É, criei o grupo novo no Telegram Muito louco Tem os grupos do WhatsApp Facebook Vamos, minha filha, bate Beleza Vale lembrar que a gente tá com uma roupa Bem fraca aqui, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue Pegar esse aqui na maciota Ah não, não dá, tá? Não dá pra gente pegar ele na maciota Lembrei Vamos ver se a gente consegue Pegar esse daqui Beleza Agora os outros viram a gente ali Não tem problema A gente faz a eliminação deles Tá? Você pode estar utilizando uma arma aqui Eu tô assim na cara Larga mesmo Porque é facinho Esses zumbis aqui, tá? Você pode estar até tirando A roupa Pra estar economizando ela Mas eu tô com a roupa Bem fraquinha aqui, né? Dá pra gente limpar Esse local aqui tranquilo Vamos utilizar um pouco Da habilidade aqui, ó Esse é o mais chatinho, tá? Digamos E pode ver que não tá arrancando nada Tô usando cenoura aqui, ó Aqui provavelmente deve ter Algum tipo de bug Vamos ver É, mano Depois eu vou testar Uns bugs aqui, tá? Que deve ter algum Alguns dos cantos aqui Que a gente possa estar Se escondendo E o zumbi não acertando a gente Certo? Então liberamos aqui a caverna Vai precisar dessa broca, né? Pra poder estar extraindo aqui O recurso E a gente vai lá pra outra caverna Também daqui a pouco Ó, três titânio bruto Vai precisar também agora De um unidade C4 Fez a explosão Perfeito Vamos pegar aqui os itens Recursos coletados E aqui de novo Sempre são esses mesmos itens, tá? São duas pedras aqui Pra gente poder estar pegando Com a broca Vamos ver o que eu se dropou Dropou onze titânio Aqui nessa caverna Agora a gente vai pra outra Beleza? Então bem aí Tranquilo, tá? Vamos usar aqui uma cenourinha Eu trouxe dois packs de cenoura Aqui a gente vai na maciota Por trás do zumbi Beleza? Ó, que nem eu falei Tem esses baratos aqui Que dá pra pegar Mas eu não acho Que vale a pena, tá? Você tá pegando Esse recurso aí Ah, o urso Tá, galera? Dá pra você passar Na maciota por ele Se ele poder estar ativendo Quando tem o urso aqui Beleza? E se caso ele vier também Você pode estar colando pasta Que o evento muda Agora vamos fazer o seguinte Vamos atrair esse daqui, ó Aqui não tem como Eles vão ver a gente, tá? Então vem Pode vir Um já foi feito quase A eliminação ali, ó Essa caverna Digamos que é mais fácil, tá? Quando não tem o urso Mas o urso aí Se ele vier É só você ir por trás dele, tá? Não tem segredo Já chamamos esse daqui também Oh, garoto bom, mano Arma quebrou Pera aí Vamos colocar outra Cenourinha Coloca outra arma Ajeita mais o pack aqui De cenoura Katana na vida Já era Subiu esse daqui Agora vamos continuar Porque tem mais zumbi Aqui na frente, tá, galera? Agora vai vir um monte, ó Cuidado Beleza Já foi feita a eliminação de Caramba, não foi Tá bom A gente faz aqui, ó Opa É todos batendo de uma vez, cara E esses zumbis Ficam entrando na frente também Pronto Nossa roupa tá quebrando, cara Tá, pega Deixa eu ver aqui Se já encheu Beleza Só na cenourinha Fizemos a eliminação De todos os zumbis aqui Beleza Agora a gente vai utilizar Agora a gente vai utilizar A unidade C4 Aqui de novo Catapum Haha, moleque Agora vai até esperar O autocuro encher aqui Não tem mais zumbis Pra gente poder tá fazendo A eliminação E para lembrar aqui Que eu gastei Uma roupa fraca Justamente porque eu fui só na arma branca Se você for de arma Ou de algum outro recurso aqui Que tenha mais Você vai gastar menos Beleza Ferramenta quebrou Caraca Deu certinho Então, ó A gente conseguiu 23 Titânios aqui A roupa, que nem eu falei Uma roupa fraca Aguentou bem A gente gastou Um facão, né Não, nem um facão, mano Nem gastou De boa Foi tranquilo, é, mano Pegou aqui Alguns itens ali Agora vamos aqui pra trás Aqui, ó Só finalizar Beleza Só sair daqui, ó Se você quiser farmar os outros itens Você farma Ou, né Eu acho que não vale muito a pena Beleza Então se gostou Se inscreva no canal Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Se você puder, claro Torre nesse membro Aí tem a opção E você vai ver aí A classificação de cada categoria Beleza Tamo junto Um grande abraço E fui